Medicamentos usados por quem faz atividade física para melhorar a performance, queimar gorduras. Que perigos escondem esses aliados do bem-estar? É o que você vai ver agora. Quem faz atividade física pode vir a usar suplementos para melhorar resultados, como a queima de gordura, de forma eficiente. Mas precisa consultar um médico antes de fazer uso de qualquer substância que possa trazer riscos à saúde. Uma delas é o termogênico. Paulo Henrique, de 24 anos, faz atividade física há 10 anos e a 3 tornou-se um atleta de alto rendimento. Entrou no universo do fisiculturismo. Meses antes de competir, ele intensifica o treinamento e usa o termogênico para auxiliar na perda de gordura, enquanto malha. Nessa fase de preparação final, você faz muito aeróbico, para queimar gordura, para você ficar com estética melhor. Então, para você tirar a retenção de líquido, você vai precisar de uma ajuda de um termogênico. Porque nem sempre só a dieta vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo, como um termogênico desse vai fazer. O atleta reconhece que algumas pessoas fazem uso errado da substância. A maioria das pessoas tomam termogênico quando já estão com o peso acima e procuram já um método fora da alimentação. Não conseguem comer direito, às vezes estão na correria do trabalho, dia a dia, não conseguem manter a alimentação balanceada e optam pelo termogênico. Ele acelera o metabolismo, queima gordura, inibe o apetite, faz com que você não sinta muita fome. Mas existem outras substâncias de risco usadas por quem faz atividade física e, inadvertidamente, abusa. Pessoas que querem aumentar a força, creatinina, que o pessoal toma sem qualquer tipo de controle, causa também um problema no rim muito grande. Ele serve para aumentar a força muscular. Então, existe aquele mito que a pessoa tomando esses medicamentos, ela não vai ter qualquer tipo de problema. E hoje eu tenho adolescentes com colesterol extremamente alto, porque ela toma esses medicamentos para aumentar a força. Paulo, que também é comerciante, trabalha com suplementos, reconhece que há um risco no uso dessas substâncias. Diz que procura consultar médicos antes de usar. Mas que na primeira vez que usou, levou um susto com os efeitos colaterais. Os primeiros termogênicos que eu tomei, eu comecei com uma dose muito alta. Então, assim, se você começar com uma dose alta, sempre vai dar. Sempre você vai correr risco, sempre vai dar ataque cardíaco, você vai acelerar muito. Então, você vai ficar naquela angústia, você vai suar, você vai sentir vontade de vomitar. O seu dia não vai render, vai ser um... não vai ser agradável, vai ser uma situação ruim. O maior risco não está no uso da medicação. Está na ausência da assistência médica. Então, esse é o grande problema. Por quê? O público leigo, ele não tem formação para poder definir, ou para poder ter noção plena de quais são os efeitos complexos de uma determinada medicação que foi prescrita. Mulheres que usam contraceptivos, ou seja, anticoncepcionais, têm razões de sobra para ficarem atentas. Esses medicamentos podem apresentar efeitos indesejados para quem quer apenas evitar filhos. Olha, sem dúvida nenhuma, os contraceptivos hormonais, eles são uma classe de medicamentos que aumenta o risco para a trombose. Os contraceptivos, eles aumentam de duas até sete vezes essa chance. Então, isso significa dizer que de cada 10 mil usuários de um determinado contraceptivo, você pode ter oito casos e 9.992 casos beneficiados. E se você tiver a chance maior, você vai ter 28 casos em 10 mil. Seria um aumento de sete vezes. Então, significa que você vai ter 9.972 mulheres beneficiadas. Aí está a Cristine. Ela começou a usar anticoncepcionais na adolescência. Eu casei com 14 anos. Aí tive a minha primeira filha. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 16 anos. Hoje eu estou com 47. Tomei até 2012. Então, seguido, sem parar. O intervalo nesses anos todos foi de gravidez. Eu tenho três filhos. Então, quer dizer, foram aí 20 e tantos anos tomando anticoncepcional sem parar. Tomando bonitinho, todo mês, fazendo uso certinho, super rigoroso do anticoncepcional. Até o dia em que Cristine sentiu uma forte fisgada no braço e percebeu que ele estava inchando. Eu senti isso aqui no braço e não teve nada. Aí passou algumas horas, eu fui tomar banho para sair. De baixo do chuveiro, o meu braço começou, sabe? Era incrível, sabe? Eu fiquei apavorada, porque eu falei, meu Deus do céu. Parecia que ia rasgar, porque inchou muito, né? E ao consultar o primeiro médico, teve um diagnóstico de alergia devido à picada de um inseto. Foi um equívoco. Até que veio a descoberta verdadeira. Eu tive uma trombose venosa profunda na veia sumiclava, que é uma veia de grande calibre, né? De porte grande. É do lado da veia cava, que é essa veia principal que dá direto no coração, né? E o que provocou foi o uso prolongado de anticoncepcional. O que a gente observa em relação à frequência é que a maioria dos eventos de trombose acontece é o que a gente chama de trombose venosa profunda. Acontece com uma frequência muito maior nos membros inferiores, né? Podendo acontecer em outros locais, mas com uma incidência muito menor. A essa trombose venosa profunda se segue a trombose pulmonar, né? E por último, outros locais que são menos frequentes. Eu tive durante esses dois meses vários episódios. Esse dedinho meu aqui, eu quase enlouqueci um dia. Esse dedo doeu, doeu, doeu. Daquele jeito que você fala, corta fora, porque eu não suporto mais a dor. Então, porque parou a circulação nele, aí é horrível a dor. Mas aí eu corri, liguei pro médico, falei, eu tô indo. Ele falou, vem, cheguei lá. Ele já tava melhorando, sabe? Ele falou, não, calma, calma, vai passar, vai passar. As complicações decorrentes do uso do contraceptivo oral, elas são descritas em bolas como efeito colateral. Isso, em geral, na maior parte da população que usa medicamento de maneira correta por dose adequada, essa chance é mínima, é muito, muito pequena. Agora, se isso é feito de maneira indiscriminada, né? E por um tempo, não adequado, a chance dos efeitos colaterais aumentam muito. O que ficou de aprendizado é que, assim como o uso de outros medicamentos, também no caso do anticoncepcional, o uso depende de avaliação de alguns fatores de risco durante a consulta para a escolha do medicamento. Não é porque uma mulher se adapta bem que o mesmo vai acontecer com outra. Alguns requisitos devem ser levados em conta para evitar uma trombose. Fumo, obesidade, varizes, distúrbios de colesterol e histórico de trombose na família. Então, se a pessoa fizer a opção, não, eu vou tomar um anticoncepcional, qual é a regularidade que ela vai ter aqui no médico, quais são os exames que ela vai ter que ver, qual é o tempo de sangramento dela, para ela saber se ela pode continuar tomando ou não. Então, não é simplesmente ela chegar e falar, vou na farmácia e vou começar a tomar um anticoncepcional. Ele pode ser muito mais droga do que remédio. Anticoncepcionais nunca mais para a Cristine. Com o tratamento certo, a comerciante conseguiu reverter o quadro de saúde de forma rápida, para espanto do médico. Eu fiquei ótima. Foram dois meses de tratamento. Ele falou que eu realmente fui curada por um milagre, porque eu falava para ele, ó, Deus vai me curar. Não vai ser esse remédio seu que está me matando, não. Eu brincava com ele, né? E quando eu voltei, com o diagnóstico que eu estava curada mesmo, e está até aí o diagnóstico, ele falou, é parabéns, o seu Deus te curou, porque não foi o remédio não, porque o remédio não deu tempo de te curar. Mas Cristine ainda tem uma preocupação, as filhas. Uma das, é, dos critérios de avaliação da trombose é histórico familiar. Então, assim, já teve caso na família? Eu nunca tive, eu sou o primeiro caso na família. Mas as minhas filhas têm a mãe que teve e, mesmo assim, elas continuam usando o anticoncepcional. E no próximo bloco do Repórter Justiça, conheça as chamadas interações medicamentosas que representam um risco grave à saúde de quem usa mais de um medicamento. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.